Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Léo Dias usou seu perfil para avisar os seus seguidores que Luva de Pedreiro tinha encerrado a parceria com seu então empresário Falcão e tinha fechado com outro empresário Foi então que Luva de Pedreiro resolveu usar seu perfil no Instagram também bastante revoltado fez uma live e falou inúmeras coisas nós gravamos a live e eu resolvi mostrar aqui pra vocês mas antes de eu ir ao conteúdo eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho da banda Swing de Luxo que é a música Cena e Novela eles lançaram essa música recentemente nas plataformas digitais e vem chamando bastante a atenção das pessoas inclusive pelo solo da música ser muito envolvente eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês meu amor, vem pra mim, vem me amar nos seus braços Pois é rapaziada, eu deixei essa música primeiramente lá no meu Instagram que é Robin Wilson Isley e o feedback das pessoas foram positivo e você gostou dessa música? deixe aqui embaixo nos comentários e só pra lembrar pra vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais e eu vou deixar o link aqui na descrição do canal da banda Swing de Luxo pra vocês irem lá e conferir, beleza? Pois é rapaziada, e um dos assuntos que mais chamou a atenção nesse iniciozinho de semana foi que Luva de Pedreiro, ele usou suas redes sociais pra avisar os seus seguidores ali que ele tinha encerrado sua carreira de influencer e isso não passou mais do que um marketing e por sinal, um marketing ali que eu mesmo particularmente não compactuei muito não gostei muito mas se faz parte do marketing, cada um faz o seu enfim, e o que acontece gente? no dia de hoje, Léo Dias acabou fazendo a matéria falando que Luva de Pedreiro tinha encerrado sua parceria com o Falcão e tinha fechado com outro empresário e automaticamente isso repercutiu em todas as redes sociais em diversos sites de notícias porém, Luva de Pedreiro ficou bastante indignado com essa matéria de Léo Dias e resolveu lhe responder falando inúmeras coisas e fez uma live com o Falcão pra desmentir o mesmo enfim, eu vou mostrar logo primeiramente os stories dele para logo em sequência eu mostrar a live que ele fez junto com o Falcão pra vocês entenderem o que está acontecendo agora foi que deu estão dizendo que o Falcão agora não é meu empresário que eu saí que mentira é essa, parceiro? vem esse Léo Dias dizer que o Falcão não é meu empresário mais que eu saí é tudo mentira é fake news, é mentira e aí quem viu, eu provei, eu fiz uma live eu e o Falcão, nós expliquei tudo que é tudo mentira e eu tenho fé em Deus eu tenho fé em Deus quem é iluminado por Deus não adianta não, parceiro aí muitas páginas de fofoca muitas, algumas e Léo Dias me bronquiou nos comentários manda eu no comentar manda eu dizer que é mentira fez isso comigo ainda me bronquiou no comentário manda eu dizer mentira mas eu tenho fé em Deus eu sou iluminado por Deus tá ligado? eu sou brasileiro não desisto nunca graças a Deus sim minta agora me contar nós vamos fazer uma live falando que você tá indo pra uma coisa melhor jamais você vai me passar pra trás então a imprensa gente que deve estar acompanhando eu entendo eu acompanho eu tenho amigos desse meio e tá tudo certo mas Irã você fica calmo fique tranquilo relaxa tem o seu timing e da gente aqui tá tudo certo e o pessoal vai entordiar que esse ano de quem é esse ano na internet? esse ano é seu tem alguma pessoa que fez as paradas que não fez? no mundo nós nem começamos ainda agora é tudo mentira desse Léo Dias desses fofoqueiros aí e eu sou de Deus e tenho fé em Deus e eu não paro mais de fazer vídeo e pronto isso mas é é o trabalho deles Irã fica tranquilo não é mentira mentindo é mas assim é que eles não sabiam hoje você tá falando eu tenho certeza que eles vão colocar tudo da forma certa e tá tudo certo fica tranquilo fica tranquilo o importante é você ficar tranquilo o importante é você estar com seus pais o importante é quando tiver um evento você três, quatro dias e voltar pra descansar o importante é você ter o seu timing na sua cama na sua casa jogando o seu foot mesa fazendo um churrasquinho vai sair pro trabalho volta o importante é você ir adaptando ao que você tá vivendo e tá tudo certo e tá tudo certo tá certo pois é valeu aí me espera aí dia 23 dia um negócio mesmo é dia 22 dia 23 em sua casa então pronto eu tô colando aí dia 22 valeu pai provar aquela roupa lá da premiação do melhor do mundo quem que vai ser o cara da premiação eu vou de verde e é fidoso quem vai é eu de verde então Irã então Irã fique tranquilo as pessoas gostam de você do seu jeito puro não passe esse nervoso pro pessoal porque você é impulso você é intenso porque você é o que você é então você é sentimento então fica tranquilo e a gente tá aqui só pra te apoiar e lá na frente Falcão quero ir vai Falcão tem um cara que é melhor vai não tem problema então jamais jamais mas eu não vou não faz por você mas eu não vou não eu tenho certeza que você não vai é vai lá não eu eu não vou não de jeito nenhum não vai pra bola de ouro valeu pai receba graças a Deus tá tudo de boa tô de boa agora valeu brigadão aí pai não 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 estamos de boa então deixa a imprensa falar deixa a imprensa é o trabalho deles tem que lidar com também vira a página aproveita seus dias aí descansa que você vai voltar muito maior e é o que você falou alguém fez o que você tá fazendo? ninguém já fez eu tenho fé em Deus mas você tá pra vir? não ninguém então só curte isso faz as pessoas felizes e tá tudo certo valeu nós se encontra lá na premiação da bola de ouro que eu recebi o convite deles mesmo pra entregar o prêmio receba graças a Deus pai e quem que vai ser o mais estiloso da bola de ouro? eu vou de verde você tá falando não fala não eu falo logo falo a Deus fala logo esse negócio logo beijo tá descansa fica tranquilo depois peço é nóis e aí vira aí que é mentira eu tô falando rapaz quem tem prova mostra com as provas da mão tô dizendo o que que é mentira eu disse o que galera falcão é empresário cara titio obrigado meu Deus Deus meu nome tá ligado né é tem calma agora tô dizendo galera nós brasileiros nós somos brasileiros os brasileiros são os melhores do mundo tem que bater no peito eu tô dizendo o que vem os caras não deixa o cara em paz a mente do cara em paz nunca eu sou brasileiro eu tenho fé em Deus eu tô dizendo eu sou brasileiro os brasileiros são os melhores do mundo pois é galera tá certo aí né e agora chama as mídias as mídias as mídias agora tem que cadê as mídias estão dizendo mentira e agora eu fui no focado mesmo pra bola de ouro eu fui mesmo o ingresso tá no celular eu fui mesmo me mandaram convite pra bola de ouro eu participar e já era eu chamei Falcão pra provar que é tudo mentira aí vai Léo Dias posta agora posta agora Léo Dias você não quer ver ninguém quer ver a felicidade de ninguém não Marcelo ninguém quer ver a felicidade de ninguém não tá ligado né o pessoal dizia assim pô eu quero ajudar esse moleque não o pessoal vai abaixar por isso que eu digo escolha os seus amigos parceiro amigo e sua família seu pai e sua mãe e o resto e a família tá ligado né Marcelo pra não ter fé em Deus e eu sou o melhor do mundo nós somos os melhores do mundo e já é daquele jeito versão brasileira daquele jeito tchauzão aí galera o cara da Luba de empreendedor é o melhor do mundo e agora Léo Dias e agora com as páginas de fofoca aqui do Brasil tem muitas páginas de fofoca que diz mentira e agora tem cento e vinte não tem duzentos mil pessoas na live eu tava certo ou não agora as páginas de fofoca fala mentira agora que é tudo mentira tudo fake news e eu sou brasileiro os brasileiros são os melhores do mundo sim graças a Deus pai amém e eu fui o único brasileiro a ganhar um prêmio que não pode dizer ainda e já era prêmio mundial e eu vou passar em todas as televisões de ano de copa no comercial que eu fiz valeu tropa é nóis receba graças a Deus Léo Dias falou mentira e muitas páginas de fofoca também falou mentira ele até olha galera pra você ver como as páginas de fofoca é que eles fizeram comigo as páginas de fofoca aqui do Brasil fizeram algumas 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 fizeram comigo eles não deixou comentar não no post como é que se chama deixa o cara comentar como é que se faz fala aí pra mim como é me limitou pelo comentário pra dizer que é mentira algumas Léo Dias e algumas páginas de fofoca fizeram isso não deixaram comentar não pra dizer que é mentira foi ainda fizeram isso comigo tô dizendo que ninguém quer ver ninguém pra frente pois é rapaziada como vocês viram aí Luva de Pedreiro desmentindo a matéria de Léo Dias Léo Dias às vezes também Léo Dias é tipo é tipo diversas pessoas não vê as coisas completas já sai logo postando e tudo mais mas enfim gente muito complicada essa situação bom gente seu vídeo de hoje muito obrigado até aqui espero vocês no próximo abraço até qualquer momento tamo junto tchau